Vocês estão concentrados. Eu estou muito, mano. Eu estou muito concentrado. Mas ele riu, viu? Não riu, não. Para aí. Não riu, não. Você não mora em Realengo? Onde fica o Realengo? Rio de Janeiro. Rio, está vendo? Ele riu. Eu, São Paulo. Ele riu. Ele é bom, mano. Ele é muito complicado, cara.